Boa tarde, quem detém o poder político e quais os poderes do Estado? Essas duas questões foram abordadas pelo historiador britânico Lord Acton. Ele viveu no século XIX e ficou famoso pela seguinte frase O poder tende a corromper e o poder absoluto corrompe absolutamente de modo que os grandes homens são quase sempre homens maus. Parece que a corrupção acaba sendo quase uma consequência do poder. De acordo com dados da ONU, a cada ano, um trilhão de dólares são gastos em subornos e cerca de dois trilhões e meio são desviados pela corrupção. Por aqui, o brasileiro está mais preocupado e intolerante com a corrupção. E a pressão contra esse tipo de conduta, aos poucos, vem dando resultado. Um dos escândalos mais recentes de corrupção no país aponta o envolvimento do ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa e do ex-vice-presidente da Câmara dos Deputados, André Vargas, com o doleiro Alberto Youssef. O doleiro também teria feito depósitos para outros integrantes do partido, entre eles Nelson Meurer, do Paraná, Roberto Teixeira, de Pernambuco e Roberto Brito, da Bahia. Casos como este só aumentam a desconfiança do brasileiro no sistema político. A gente elege as pessoas para governar no nosso país, para dar uma vida melhor para o brasileiro e eles fazem tudo de contramão, faz tudo errado. Infelizmente ela está acabando com o nosso país, é um mal, é um câncer do nosso país a corrupção. Um estudo feito em 65 países mostrou que a preocupação do brasileiro com a corrupção está acima da média mundial. A pesquisa feita pelo Ibope, por uma consultoria internacional, revela que 29% dos brasileiros consideram a corrupção um problema mundial grave, enquanto que a média registrada em outros países é de 21. Os brasileiros são mais críticos hoje em relação à corrupção do que no passado. A percepção, a consciência é uma maneira de você organizar formas de conter a corrupção, controlar. O controle da corrupção foi uma das principais reivindicações das manifestações do ano passado. A legislação endureceu. A lei anticorrupção, aprovada em 2013, responsabiliza e pune empresas beneficiadas por atos contra a administração pública, mesmo sem envolvimento direto. Também está em discussão no Congresso um projeto que transforma a corrupção em crime de hondo. Da mesma maneira que não se pode extinguir a violência, a desigualdade, não se pode extinguir a corrupção. Ela tem que ser... nós temos que ter medidas de planejamento e controle, para que nós tenhamos a corrupção em níveis aceitáveis, se é que é possível imaginar em nível aceitável de corrupção. Para debater sobre medidas de combate à corrupção, convidamos Mendes Tami, deputado federal pelo PSDB de São Paulo, e também recebemos Rubens Rizek, secretário estadual de Meio Ambiente em exercício e coautor do livro Anticorrupção, uma obra que aborda esse assunto pouco discutido na literatura jurídica. Participe e mande as suas perguntas através do nosso portal de conteúdo, via Twitter e também pela nossa página no Facebook. Os endereços você vê aí na sua terra. Boa tarde, muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. Nós vimos ali na reportagem o promotor falando em níveis aceitáveis de corrupção. O que isso significa? Existe um nível aceitável de corrupção? Olha, Andres, em primeiro lugar, eu que agradeço o convite. Eu acho que é uma boa oportunidade a gente debater um tema que, como disse aí na reportagem inicial, o cidadão causa muita preocupação aos brasileiros e é bom que cause mesmo. Nível aceitável de corrupção. Na verdade, o promotor disse é que toda estrutura pública, toda estrutura que depende de fiscalização, de levantamentos, de relações humanas, o humano é falível, ela está sujeita a algum grau de desvio, de corrupção, de fraude. O que você tem que fazer é ter mecanismos de controle, mecanismos de punibilidade que minimizem estas falhas que são da natureza humana. Eu acho que é por aí que ele colocou esse nível aceitável de corrupção. Nenhuma corrupção aceitável, nenhuma corrupção aceitável, mas como ela depende de uma situação humana, da natureza do homem, você, o que tem que fazer as instituições? Tem que minimizar a possibilidade desta ocorrência. Agora, a pesquisa falou ali que o brasileiro, ele vem cada vez menos aceitando a corrupção. O quanto nós somos tolerantes ou esse comportamento vem mudando? Eu acho que vem mudando. Mas a transparência da corrupção, a visibilidade, o conceito de um país que é leniente, que aceita a corrupção, continua o mesmo desde que começou-se a medir e se fazer uma comparação entre países. Nós ocupávamos a 70ª, 7.070, 70ª posição, alguns anos atrás, menos de 10 anos atrás. Hoje, estamos ocupando a 72ª, ou seja, piorou ainda mais a nossa transparência da corrupção, o que é um prejuízo imenso para o país. A Fiesp, recentemente, fez um estudo dizendo que o que é desviado pela corrupção pode chegar a quase 3% do PIB, que corresponde a R$ 85 bilhões todo ano. E o que explica essa piora? Olha, eu acho que, de fato, o Brasil ainda tem muito a caminhar no estabelecimento de mecanismos de controle e da efetividade desse controle. Nós temos também uma questão cultural brasileira que precisa ser enfrentada. Veja que a lei chamada Lei Anticorrupção, ou Lei da Empresa Limpa, que entrou em vigor agora em janeiro, é de janeiro deste ano. E veja você, Andresa, que ela ainda não foi regulamentada pelo governo federal. A lei, ela foi sancionada no dia 1º de agosto de 2013. Eu não esqueço essa data porque é o meu aniversário. Então, e ela demorou seis meses para entrar em vigor e até hoje não foi regulamentada. De modo que não é novidade para ninguém as deficiências do nosso país, do nosso sistema judiciário, jurídico, de dar punibilidade a práticas equivocadas. A gente vem acompanhando isso. A boa notícia é que parece, como mostrou a pesquisa, que a população de forma geral e as próprias empresas começam a atentar mais para essa temática e cobrar mais. Vamos ver uma reportagem agora que fala mais sobre a lei. Na semana passada, o prefeito de São Paulo regulamentou a lei anticorrupção em São Paulo. Mas, em nível federal, falta só aprovação da presidente Dilma para a publicação do decreto que define os critérios para a aplicação da lei em vigor desde janeiro. O decreto que aguarda o aval da presidência da República prevê punições para as empresas beneficiadas com a corrupção, mesmo que elas não tenham agido diretamente no crime. Entre as penas estão a perda de bens, proibição de receber incentivos e empréstimos de entidades ou instituições financeiras públicas, multas que variam de 6 mil a 60 milhões de reais ou 20% do faturamento bruto anual e até o fechamento da empresa. A penalidade sobre o faturamento das empresas é um argumento muito forte. Se efetivamente isso resolveria o problema ou traria para margens, vamos dizer assim, pequenas de corrupção, aí fica uma dúvida bastante grande, em especial quando observados os números sobre o Brasil. Em um ranking elaborado pelo Banco Mundial, que avalia o controle de corrupção em 210 países, o Brasil ocupa a posição de número 92, resultado pior que de países sul-africanos como Botsuana e Namíbia, por exemplo. Para estimular as denúncias, a lei anticorrupção vai conceder benefícios às empresas e funcionários que confessarem a participação em ações ilegais. Entre os atenuantes previstos estão a redução de penas e até a extinção da ação. As penas podem ser mais leves se a empresa investigada tiver procedimentos e mecanismos internos de integridade, auditoria, incentivo a denúncias e aplicação de códigos de ética. Este grupo de geração e distribuição de energia tem um canal interno de denúncias para combater fraudes dentro do ambiente de trabalho desde 2005. O sistema que garante o anonimato dos funcionários recebeu 300 denúncias no ano passado. A companhia ganha no sentido de reputação. Sem dúvida nenhuma, coloca a companhia num patamar superior se comparada a outras empresas que não tenham essa preocupação. A regulamentação prevê ainda a criação de um cadastro nacional com o nome das empresas punidas pela lei. A corrupção é uma coisa que é um tanto quanto cultural no nosso país, né? Então, nós dependemos de uma mudança de comportamento e isso não vem no prazo muito curto. E o que o nosso país ganha com essa lei? Qual a principal mudança? A mudança é que nós passamos a enxergar a corrupção como uma moeda que tem duas faces. Tem um lado que é caro e outro lado que é coroa. Até então, só era punido o funcionário público e assim mesmo com grandes dificuldades, protegido pelo Estatuto do Servidor Público. A empresa nunca era punida, porque tinha que se comprovar o dolo, o envolvimento da direção da empresa. E quem era punido era o funcionário que cometeu o crime. Agora não. Com essa lei, a empresa passa a responder independentemente do envolvimento da cúpula. Se ela foi beneficiada, ela é responsabilizada. É claro que esses mecanismos que o vídeo mostrou muito bem, chamados de compliance, são aquelas comprovações de que a empresa tem uma política interna contra a corrupção. Recentemente, nós ouvimos, acho que vocês até divulgaram, uma empresa que tinha um manual interno de como corromper agentes de países externos. Ou seja, temos que ter o contrário para que essa empresa mostre que a atitude tomada por aquele funcionário violava a política da empresa. Na realidade, o que nós vemos no conjunto total é que o combate à corrupção precisa ser travado simultaneamente em quatro frentes. Fortalecer os mecanismos do Executivo de combate à corrupção, de fiscalização. Aprimorar a legislação, como é o caso dessa lei, que o Rizek também citou e que você fez as perguntas. Terceiro lugar, racionalizar o judiciário. Nós, nos dois últimos anos, 2011 e 2012, tivemos três mil, quase três mil ações que prescreveram. O que quer dizer isso, prescreveram? Acabou o prazo, o governo não pode mais continuar com aquela ação. O cidadão saiu livre pela prescrição, demorou mais tempo para julgar, para ter a decisão transitada em julgado, do que o tempo da pena que ele cumpriria se condenado fosse. Em quarto lugar, isso que também foi referido pelo Rizek, que é a cultura conscientização, que já vai crescendo, popular, de que há um mal, um mal que está por trás de todos os malefícios e do mau funcionamento do governo. Desviar quase 8%, porque 3%, 2,5%, 3% do PIB, num país que arrecada 38% do PIB como impostos, corresponde a 8% do arrecadado, que é desviado pela corrupção. Então, cada vez que falta o médico, cada vez que alguém está numa fila para fazer uma hemodiálise, um tratamento de radioterapia, de quimioterapia, e fica esperando aquela fila desesperado, porque ele sabe que fazer aquele tratamento ou não significa para ele continuar vivo ou não, por trás de tudo isso, tem um ato de corrupção, que desviou 8% do arrecadado e que, portanto, esse dinheiro vai faltar. Vai faltar na medicina, na saúde, vai faltar na segurança, o policial a menos, é um professor mal remunerado, é uma casa, uma habitação popular a menos. Em suma, o dinheiro é inelastro. Agora, doutor Rizek, uma pesquisa da consultoria KPMG mostra que 80% das grandes empresas não conhecem a fundo essa lei. É preocupante, não é? Qual que é o resultado disso? É preocupante, mas tem razão de ser. Como bem disse o deputado Tami, esta lei que entrou em vigor agora em janeiro, ainda não regulamentada pelo governo federal, mas já regulamentada, por exemplo, pela prefeitura de São Paulo semana passada e pelo governo do estado de São Paulo, e ainda em janeiro, ela traz uma inovação, ela traz uma inovação histórica no combate à corrupção. E é importante ressaltar isso e isso causa uma certa perplexidade, porque é a primeira vez que se faz, dá esse salto da chamada responsabilização objetiva da empresa. Como é que a gente traduziria isso para os nossos amigos que estão nos assistindo hoje, deputado? Veja, quando sai, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, ele acaba consagrando a responsabilização objetiva pelo produto, por exemplo. Enfim, vamos dar um exemplo. Você vai tomar esta água que nós estamos tomando aqui. Se dentro da água ela está estragada ou tem algum contaminante e ela te faz você passar mal, acho que hoje na sociedade brasileira ninguém mais discute a responsabilidade direta da empresa que a fabricou e colocou no mercado. O mesmo se dá agora com a corrupção. Então, se há um ato lesivo à administração pública, algum problema, alguma propina, uma propininha dada por alguém, não dá mais para a empresa virar e falar assim, ah, eu não tenho culpa, você foi meu funcionário lá. Ah, é, eu não sabia. Ou, olha, vou punir o meu funcionário, vou mandá-lo embora. Isto acaba com esta nova lei. Veja que é uma revolução, Andressa. Então, é normal que a pesquisa da KPMG, ela acaba mostrando essa perplexidade, porque as empresas hoje, ainda mais na cultura brasileira, a reportagem mostra isso, né? Sempre tem um jeitinho aqui, uma coisinha ali, e isto é muito nefasto, né? É uma coisa institucionalizada. Com esta nova lei, estes jeitinhos, por menores que sejam, podem implicar uma responsabilização direta da instituição e empresa, com sérios danos financeiros a ela própria, por um ato do seu funcionário lá embaixo. Todo mundo acaba dizendo, ah, é uma questão cultural do brasileiro. Isso não acaba, muitas vezes, servindo de desculpa? Para não mudar a situação? É cultural, então, é isso mesmo? Na realidade, há muitas desculpas. Uma delas é culpar o método de escolha dos políticos, dos eleitores. Dizer que o processo é que induz a corrupção. Na realidade, nós defendemos mesmo que haja uma aproximação entre os eleitos e os eleitores para melhorar a qualidade da representação e, com isso, ter pessoas de caráter, de honradez, decência e dignidade, ocupando os cargos públicos. Mas, como na totalidade isso é impossível, nós temos que ter leis rigorosas que previnam e defendam o erário. Se não tivermos essas leis, não adianta, não resolve deixar tudo solto. Nós estamos estimulando a corrupção. Nós temos que punir os que transgridem, os que estão cometendo os atos de delinquência. Temos que prevenir, dificultar. Temos que fortalecer os órgãos de fiscalização. A presidente da República não poderia nunca ter dito que o Tribunal de Contas da União está atrapalhando na hora que ele recomenda a paralisação de obras importantes. Não poderia dizer nunca. Tem que fortalecer em todos os atos. Temos que fortalecer as corregedorias, fortalecer as controladorias, o Ministério Público, fortalecer os Tribunais de Contas, criar regras, inclusive, para melhorar a ocupação dos cargos dos conselheiros dos Tribunais de Contas. Tudo isso para quê? Para criar um arcabouço que iniba a corrupção e que coloque o Brasil no rol dos países que protegem aquilo que é arrecadado do povo e que deve ser devolvido ao povo através de serviços melhores. Nós vamos precisar fazer uma pausinha aqui na nossa conversa e o JC Debate volta já. Já estamos de volta com o JC Debate. O nosso assunto é a corrupção no poder. E o governo de São Paulo assinou uma parceria com o Reino Unido para melhorar o combate a esse problema. Basta um clique e o governo fica mais perto do cidadão. São 2.800 acessos por mês só para conferir o orçamento de São Paulo. Com esses dados, um grupo de jovens criou um site que mostra de forma didática para onde vai o dinheiro do contribuinte. Do quadradinho da energia ao quadradão dos encargos, todos os gastos estão lá. Ferramentas como esta agora poderão ser aperfeiçoadas com a inclusão de mais dados e acesso facilitado. Representantes do governo paulista e do Reino Unido acertaram uma parceria para melhorar os sistemas de transparência e combate à corrupção em São Paulo. Para que atitudes ilícitas que têm conexões para além de uma fronteira nacional possam ser enfrentadas na sua completude. O investimento é de 1 milhão 650 mil reais. Além da criação de novas ferramentas para o cidadão, a iniciativa mostra que a transparência e o combate à corrupção também têm efeitos positivos para a economia. Para o ministro da Justiça do Reino Unido, Chris Grayling, a cobrança da população estimula tanto o governo quanto as empresas a melhorar a qualidade dos serviços prestados. Segundo o governo britânico, 10% dos negócios feitos no mundo envolvem algum tipo de suborno. No Reino Unido, o parlamento aprovou em 2010 uma das leis mais severas contra a corrupção. Ela pune quem paga e recebe propinas, inclusive em outros países, e responsabiliza as empresas que se omitem na prevenção da corrupção. Com a parceria, a ideia é melhorar a aplicação da lei anticorrupção brasileira, em vigor desde janeiro. É como incentivar o cidadão a denunciar atos de corrupção? A própria lei traz um manual de ética para as pessoas denunciarem dentro das empresas, mas muitas vezes o funcionário acaba ficando quieto, se calando por medo de punição, não é? A lei prevê alguma coisa nesse sentido de proteger esse funcionário? Olha, a lei indiretamente prevê, ela incentiva, o que o deputado já lembrou, as empresas instituírem as políticas de compliance. Dentro das políticas de compliance, você tem aí governança, você tem transparência, você tem a posição e a postura contundente e firme interna da empresa, dizendo assim, para todos os seus funcionários, olha, cada um de vocês, cada um dos nossos funcionários, colaboradores, diretos ou indiretos, terceirizados, tem a obrigação de não fazer nada errado. Se fizer, vai ser punido aqui dentro. E mais, você não tem só a obrigação de não fazer nada errado individualmente, você tem a total obrigação de denunciar se algum colega está fazendo. E se também não denunciar, também vai ser punido. Ou seja, sabendo que tem alguma coisa errada, sendo feita por quem quer que seja, o funcionário, isso dentro de uma política interna de compliance. A legislação inglesa que mostrou na matéria, e esta cooperação do governo do estado de São Paulo com o governo do Reino Unido, ela é espetacular. Porque a legislação inglesa, hoje, junto com a legislação americana, elas deram um passo além. Hoje, a legislação brasileira, André, a nova legislação, ela diz o seguinte, olha, empresa, se alguém ligado a você, direto ou indiretamente, participar de algum ato lesivo à administração pública, alguma fraude, alguma propina, etc., você, empresa, mesmo sem saber, mesmo não tendo culpa, vai ser punido. Na lei inglesa, eles já foram um passo além. Significou assim, olha, se você não fiscalizar direito, você também vai ser punido. Quer dizer, já é uma coisa que cobra a proatividade das empresas, como se fosse uma grande rede privada de monitoramento, controle e combate à corrupção. E por falar em fiscalização, deputado, como deve funcionar? Como fazer valer a lei? A fiscalização visa a punibilidade. Se a pessoa tem certeza de que ele não vai ser punido, não adianta aumentar a pena. Não adianta, é insuficiente dizer que a corrupção é um crime de hondo, se a pessoa tem certeza de que ela não vai ser punida. Vejam, são 13 mil casos em apenas dois anos em que a justiça brasileira não conseguiu punir crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e de atos de improbidade administrativa. Essas pessoas se valeram do quê? Dos recursos. Recurso do recurso para ir ganhando tempo e com isso demorando. Nós temos que facilitar o processo, diminuir os recursos para que o judiciário seja rápido, para que ele possa punir exemplarmente as pessoas que cometerem atos de corrupção. Com isso, com uma fiscalização mais eficiente, com o fortalecimento destes atos, eu tenho certeza de que nós faremos com que o volume de corrupção do país desabe. Agora tem um artigo polêmico da nova lei que diz que a empresa pode ser punida sem necessidade de comprovação de culpa. O que isso significa, doutor? É exatamente sobre isso que a gente vem... Esta é a grande inovação da lei. Este é o grande ponto que causa essa insegurança que tem se demonstrado aí. E uma grande procura das empresas em geral, dos profissionais, etc., em procurar conhecer essa nova legislação. É isso. Quer dizer, a empresa hoje, ela não pode mais alegar, não tive culpa, não sabia, meu funcionário agiu por conta e risco dele próprio, não, vamos puni-lo, mas nós, empresa, não temos nada a ver com isso. Não, isto acaba. Acaba com a nova lei. Então, se algum... Veja, às vezes não precisa nem ser o funcionário da empresa. Pode ser um terceirizado, um prestador de serviço, um advogado, pode ser um consultor, que está muito em moda, não é, deputado? Então, o consultor faz alguma coisa errada, o consultor não é da empresa, não está nos quadros da empresa, mas agiu em benefício da empresa, pronto, a empresa já é punida. E a punição é severa. Na reportagem inicial, mostrou-se aí que a punição pode chegar a 20% do faturamento bruto. Pode chegar, se não for possível medir em faturamento, a 60 milhões de reais. E mexer no bolso é a solução? É, é que está, lógico, porque mexer no... Veja, a punição para a empresa é você mexer com a sua saúde financeira. Você tem os seus acionistas, você tem os seus controladores, que na verdade vão exigir dos seus executivos que não deixem isso acontecer. Então, os executivos das empresas hoje têm que tomar cuidado, têm que procurar fazer compliance, instalar compliance, dar transparência, fazer canal de denúncia dentro da própria empresa, porque isso em governo tem. Na Câmara dos Deputados, por exemplo, o deputado é especialista no assunto, você tem lá corrigidorias, etc. Qualquer cidadão, mostrou aí o presidente da corrigidoria do Estado de São Paulo, qualquer cidadão, anonimamente, ele denuncia. As empresas têm que ter isso também. Ela tem que abrir um canal para o seu funcionário denunciar o colega. E isto que a legislação procura estimular para a gente reduzir o que o deputado bem colocou da falta de punibilidade dos atos de corrupção. Olha só, o Carlos que está nos assistindo, ele entrou no C+, ele faz a seguinte pergunta. A corrupção advém da natureza humana, ou seja, somos naturalmente corruptos e corruptíveis ou advém do habitat socialmente construído? Eu não tenho dúvida de que a grande maioria, a esmagadora maioria da população brasileira é honesta, correta, decente, tem dignidade e é contra a corrupção. O que nós precisamos é fornecer os instrumentos. Nós elaboramos uma cartilha, uma cartilha da GOPAC, que é essa Organização Global de Parlamentares Contra a Corrupção, que ensina quatro pontos. Primeiro, como fiscalizar as autoridades. Segundo, como recorrer ao Ministério Público. Terceiro, como utilizar a lei da transparência. Porque eu preciso, primeiro, ser informado. A informação é que gera a formação política. E, quarto lugar, a nova lei, a qual o Resec também se reportou, que penaliza não apenas o corrompido, também o corruptor. Tendo esses elementos, tendo informações, ensinando o caminho, eu tenho certeza que nós teremos milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares de fiscais nesse país, preocupados em preservar a nossa capacidade de fazer o bem, de atender com políticas eficientes, notadamente a camada que mais necessita dessas políticas, que são os mais pobres e os mais carentes. Sem dúvida, é o que nós esperamos. Nosso tempo acabou. Por favor, doutor Rizé, que o senhor tem um livro sobre o assunto, para quem quiser mais informações. Pode fazer propaganda? Claro. Não, nós escrevemos um livro despretencioso, né? É um overview sobre essa nova questão. Eu escrevi junto com o meu colega procurador de justiça da área de improbidade administrativa, Marco Vinícius Petreluzzi. Nas melhores livrarias do ramo. Já comprei. Aliás, eu fiz uma dedicatória para você e esse é seu. Muito obrigada. Muito obrigada, então, pela participação e por todas essas informações. Muito obrigada. Obrigado a você. Obrigado. Nós chegamos ao final de mais uma edição do JCDBAT. Mais informações sobre o Brasil e o mundo, você encontra no cmaiz.com.br barra jornalismo. Voltamos amanhã, às 11h30 da tarde. Uma ótima tarde para você. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho